E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo rapaziada, chegou o grande dia, meu Deus do céu, eu tô ansioso, desde ontem eu não consegui quase dormir, entendeu, pra mostrar essa tatuagem e pra saber o que vocês vão achar o nome, mãe, pera aí, deixa eu pegar aqui, mãe, o que a mãe acha? Juan, eu é que pergunto, o que você acha, você hoje mostra ou não mostra? Então, o que a mãe acha, eu mostro hoje ou não mostro? Ah, eu acho que tem que mostrar, né? É, teve umas pessoas que vem no meu WhatsApp, entendeu, até no canal lá e pediu que quer ver a tatuagem que eu fiz, e o que a mãe acha? Ah, legal, então eu acho que você deveria de mostrar, já que eles estão ansiosos, né, então tem que... É isso aí, então rapaziada, segura aí um pouquinho de novo, então rapaziada, é o seguinte, antes de mostrar essa tatuagem, beleza, não esquece de... Deixar o sino e o like, e se inscrever, é isso aí rapaziada, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sino, rapaziada, que é mega ultra, super importante, entende, pro nosso canal, né? Porque, como eu sempre falo, né, nosso canal, porque sem vocês, não tem canal. É isso aí, gente. Então rapaziada, simbora lá pro quarto que chegou o grande momento. Uau, até eu estou ansiosa, já vi várias vezes e tô ansiosa, para que os nossos amigos, né, do YouTube, que vejam você, né? É isso aí, e como eu disse no vídeo anterior, engraçado, gente, eu fiquei mega ultra surpreso, minha mãe, ela deixa de boa, ela furou minha orelha e tal, mas eu fiquei impressionado com o meu pai, ele que é antigo e é meio sistemático, entendeu? É duro na queda, né, Rua? Eu fiquei meio, ah, deixou do nada, tipo, mas eu agradeço demais, pai, obrigado por o senhor ter deixado, realizou um sonho meu e, tipo, isso não vai me mudar em nada, isso eu garanto pro senhor, aliás, pra mãe também, pro meu pai e todo mundo. Isso não vai me mudar, a Tatágio não muda em nada. É, até ela levou você lá no local, né, Rua? Isso aí. Chique no último. Isso aí, então rapaziada, bora aqui pro quarto, só não repara no bagunça, porque, porque eu sou meio relaxada um pouco, porque não tem tempo e tal. Não, é quarto de solteirão, trabalho o dia inteiro, não tem jeito. Então rapaziada, seguinte, em 3, 2, 1, voltei rapaziada, como vocês viram, tirei a blusa de novo, né, rapaziada, chegou o grande momento, muitos estavam esperando por isso, ué, muitos estavam esperando por isso, E muitos estavam ansiosos por isso, então, antes eu quero perguntar, você já deixou o like, já se inscreveu e ativou o sino, porque esse vídeo merece muito like, porque eu sofri. Com certeza, né? Tipo, eu vou falar uma coisa rapaziada, pra quem quer fazer tatuagem, se eu falar que não dói, eu tô mentindo, então dói um pouco, entendeu? É, dói um pouco, e, aliás, se você querer fazer tatuagem, você vai ter que usar pomadinha, tá ligado? E, e, esqueci o nome, plástico, e plástico, pra tatuagem, entendeu? Então rapaziada. Plástico filme, né? Mas, mas, vai bater o braço aí, é, plástico filme, seu filme, sei lá. Mas, bora parar de enrolação um pouco, né? E, bora logo mostrar essa tatuagem, que eu tô ansioso, já quase morrendo. Então, em 3, 2, 1, rapaziada, essa é minha tatuagem. Como vocês podem ver, o senhor e meu pastor, nada me faltará. E, isso daqui tudo, tem uma explicação, por eu ter escolhido essa. Aí, rapaziada, ó, o que mais detalhou a tatuagem foi que, é, aqui, tá pequeno e aqui grande, aí, pequeno de novo, e a cruz grande. Então, vou explicar o motivo dessa tatuagem. Vou falar uma coisa, eu só tenho que agradecer demais a Deus, até então, foi por isso que eu fiz essa tatuagem. Eu, agradeço a Deus por tudo, que eu, eu e minha família, juntos e unidos, conquistamos, entendeu? Até porque, desculpa, te cortei um pouquinho. Não, pode. Até porque, é bom a gente lembrar que nessa pandemia, né? Muitas coisas ruins acontecendo com os parentes e amigos, e você conseguiu, conquistou o seu serviço nessa pandemia, né? É, isso daí também, agradeço demais, porque tá difícil, o serviço nessa pandemia é complicado. Mas, então, o verdadeiro motivo é que, antes de nós vir para a Sinop, Sinop MT, Mato Grosso, é, vou falar a verdade, não vou mentir. Nós já sofreu um bocado, pá caramba, na outra cidade. Aí, depois que nós veio, aqui nós chegou só com uma, só com uma bicicletinha vermelha, que ainda foi roubada no mercado. Foi mesmo. Então, aí, as coisas foram mudando, o primeiro carro, né, conquistou aqui, até hoje, eu lembro, foi um monte. E, é, foi mal, gente. É porque sempre quando eu falo essas coisas, eu me emociono, e, aí, eu e minha família foi conquistando a casa, foi, é, conquistando carros bons. Aí, hoje, nós temos uma casa, e, tem uma caminheta boa, e, muitos acham que nós, já, já nasceu assim, só que não. Mas, não, praticamente, nós não tínhamos nada, entendeu? Mas, eu trabalhava de empregado e tal, aí, meu pai, né, trabalhava de empregado, hoje, ele é patrão, graças a Deus. E, mãe, fala um pouquinho aí, mãe, que só eu tô falando. Bom, eu fiquei emocionada também, e fico feliz, né, por ele ter realizado muitos sonhos na vida dele, nessa pandemia, arrumou serviço. Então, era o sonho dele fazer uma tatuagem, eu falei, por que não? Vamos conversar com seu pai, vamos ver o que a gente faz. Aí, o pai dele concordou, que é bem difícil lidar com ele. Então, até eu fiquei meio surpreso, como eu disse. Mas, deu tudo certo, né, Juan? Graças a Deus. Ele levou você no local, você fez, tudo ok. E, aliás, gente, nós falando só da tatuagem, eu quero agradecer a pessoa que fez, né, essa tatuagem, que ficou maravilhosa, perfeita. Que é, pra quem mora aqui na minha cidade, ó, que é um excelente tatuador, é estúdio Tato, entendeu? E, o cara, o cara é top demais. Brinca, é muito bom em serviço. E, é só isso, agradeço aí a vocês que me atenderam, né? E, tamo junto. E, então, rapaziada, já falei o significado dessa tatuagem, que eu até chorei, né? E, foi mal. Eu, tamem, sou humano, eu choro. Não, emoção, né? Vem do coração, tem que soltar mesmo. Porque eu lembro do passado, eu acabo chorando, né? Então, é difícil, né, não chorar. Mas, então, rapaziada, me diga, eu quero, é, falei, mas, nós quer no comentário. Nós quer comentários, deixar o sininho, deixar o like, se inscrevam, gente. Porque, é muito bom pra gente, viu? É, e se inscrevam, porque, é, meta de dois mil inscritos ainda esse ano. Vai tá com mil e cem, quase. E, o que a gente tem pra falar pra essa galerinha do YouTube, é, ó, muito obrigado por compartilhar com a gente, com o meu Juan, e, tudo de bom pra vocês, um abração. E, então, rapaziada, pra você que quer fazer tatuagem, faça, pô. Tipo, é, se você tem sonho, faça, porém, que seja, né, do bem. Porque, coisas ruins, só atrair ruim. Então, e é isso, rapaziada. Se você também quer fazer tatuagem, vai ter que usar pomada, se estranhe tudo aqui, plástico. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que pena que nós chegamos no final, né? Eu tava tão feliz. Aí, na verdade, eu tô, né, de compartilhar uma alegria enorme. E, obrigado, mãe. Obrigado, pai. Que me levou lá. De nada. E vários vídeos virão à frente, né? É. Obrigado, Sérgio. Que, toda vez que eu preciso, indo embora, ele passa, né, passa o plástico pra mim, porque não tem como. Então, rapaziada, é, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. E acompanhe sempre que vai vir muitos vídeos legais. Lembra que eu falei? Que já vim muitas novidades ainda, esse tempo do meu canal? Então, tá vindo. E ainda vai vir muito mais que você. Que é, se é novidade, não pode contar, né? Então, é, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. E... Fui.